E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joel na área Wellington na área A gente veio reagir um vídeo hoje lá no canal do Voicemakers Faz pouco tempo que saiu e o título é respondendo Comentários Inscritos, é, comentários Itachi, hein, cara? Hoje a gente já reagiu o do Tobi O do... Obito Isso, do Obito, a gente reagiu também o do Kakashi E agora do Tobi, eu espero que ele continue Agora do Tobi? Do Itachi que eu falei, hein? Ah, tu falou Tobi Sério, que louco E eu espero que ele continue trazendo Porque isso é mó legal, né? Tipo, os personagens É interessante, em qualquer hora dessa a gente vai fazer uma pergunta Cara, se preparem Prepare os papéis aí, porque Chorar vai ser... Pô, mano, pô, mano É, sabe como é que é, né? Salve, Rick Eu acho que é o Rick que deu um post pra gente lá O Tira sabe como é que é, não vou falar O link do vídeo original na descrição Olá a todos Sou eu, o Renegado da Folha Itachi Uchiha E antes de começar o vídeo Sukiomi Caraca, que animação Enquanto estiver aqui Será informado sobre... Ah, mamacanda Esse vídeo é patrocinado por World of Warships Então você verá sobre esse jogo Afinal, você caiu no meu Kenjutsu Como você já deve saber World of Warships é um jogo de batalha na mão Que te possibilita controlar diversos navios de guerra Tais como portafelos Cruzadores em coração E com torpedeiros Há uma grande diversidade no modo de jogar Pensando no povo brasileiro Foi adicionado um navio BR Cruzador brasileiro Tier 2 Almirante Abreu Agora você pode explodir seus oponentes Maior estilo O erro é BR-BR Para baixar Verifique a descrição E procure por um tal de Link Ele irá te guiar Com o código promocional Você habilitará o navio BR com camuflagem permanente Da ordem e progresso 20 camuflagens do Brasil para customizar seus outros navios 500 dobrões 3 dias de conta premium E 1 milhão de créditos Baixe Use o código Aqui eu é quem mando Pois você caiu no meu Kenjutsu Desculpem por isso Mas era necessário Agora sobre esse vídeo Vim aqui para responder algumas perguntas que mandaram para a Katsuki O Madara falou que a galera tem gostado E sugeriu que eu fizesse Então vamos fazer aqui Espero que tenham feito perguntas legais O que senhor? Eu vou chorar A vida não está fácil Nunca esteve Pelo menos isso tem que ser bom Ok Vamos lá Marcelo Biquinho Não vou mandar nada também Minha pergunta nunca aparece Cara velho Que azar velho Porém você ia ser o primeiro a perguntar no vídeo Triste que não tenha feito nenhuma pergunta Se eu fosse você eu choraria Bateu Samuel de Mello Itachi Como você lida com seus fanboys sempre criando debates sobre quem ganharia Só para dizer que você é o mais forte de todos Eu assim realmente sou um dos mais fortes Itachi Sola Bastante gente Mas também as vezes a galera passa dos limites É Eu não só iria por exemplo Rico do Senin Não com tanta facilidade assim Que legal Deus Qual você é o Hokage preferido Itachi? O primeiro talvez seja o meu favorito Porque foi o único que usou o cérebro Para administrar a vida Grande caráter e decência Tudo Que o segundo não teve Que pela sua incapacidade de ser um bom líder Deixou um monte de problema para o terceiro Hokage resolver E quem se fudeu Foi eu O terceiro é uma boa pessoa Mas ele bem que podia ter Sei lá Matado o Danso Mas tudo E o Minato não tinha nada contra ele Ele não fez nada de ruim Não fez nada de bom E agora a Tsunade está lá né Bem Boa sorte para ela Quem assume esse cargo deve chorar no banho toda noite Dá sai o salmo Droga Cheguei atrasado Mas Itachi Você está bem mano? Não A minha vida só tem desgraça Antônio Alisson É tipo A desgraça Você não acha que os abusos psicológicos Que você causou no Sasuke Colocando ele para reviver a morte de todo o clã Diversas vezes Quando ele ainda era uma criança E depois fazer isso de novo Quando viu ele com 12, 13 anos Foi um pouco demais? Ah não Não Na verdade foi bem mais tranquilo Do que parece Gente foi horrível né O bichinho ficou se estabanando no chão Papando igual um jumento Jurei que ele ia morrer ali mesmo Não foi tão pesado assim Aquilo era necessário para ele poder Não foi pesado né Fiquei até pensando Se ficar na casa né Tive pesadelos E olha o que o genjuto tem foi em mim Né Samy Você fica falando desse jeito Aí o pessoal vai pensar Que realmente foi ruim assim Mas estava tudo sob controle Eu já havia pensado em tudo Menino Eu espero que tu tenha pensado em colocar o Sasuke no psiquiatra depois né Porque o bichinho vai ficar seco É lá Estou te falando Só de lembrar que eu já fico até mal Já dou uma gastura aqui né Ai Eu estou passando mal hein Tati Sai daqui Tati Tati É José Pedro Tati Por que você vive com esse braço levantado Você quer dizer Por que eu deixo a mãozinha assim É para mostrar as unhas pintadas No começo eu não gostei Mas agora ó Dá só o estilo Oi Tati Como vai a família Tudo jovem Muito engraçado Toma cuidado com a tua Tati É verdade que você está doente É covid Aids Câncer Eu estou bem Por que eu pergunto Nossa Sai Ixi Tati Que que foi Tá tudo bem aí Né Tá Tá sim Isso é Sangue de tosse saudável Sim tu tá dizendo Né João Vitor E Tati Quais bandas você está escutando Hoje em dia Já superou a fase do NXM Mas bastante de bandas clássicas Músicas mais calmas Sentimentais Reflexivas Capital Inicial Charlie Brown Jr Fresno Arctic Monkeys Também ouvi esses dias 21 Pilots Enfim Fica aí a recomendação Ouço bastante quando tô Migrainha Muito bom Jennifer Figueiredo Itachi Você acha que faz sentido Restaurar um clã Tendo apenas um filho? PS Sou muito sua fã Ah Faria sentido Se você fosse um idiota Pra restaurar um clã Tem que incorporar O antigo lendário Mr. Kata Sair fazendo filme Não te passa assim É Oi Boa tarde E já mete o Shesker Claro Com consentimento Papo Itachi Beleza? É Como é matar sua própria família? Tô pensando seriamente em matar a minha Nakatsuki tem vaga? Mano Tu tá louco Primeiramente Você tem algum problema mental? Você é Doente? Você acha que eu matei as pessoas que mais amei na vida Pra entrar Nakatsuki? Cacete Eu tenho uma ideia melhor do que entrar Nakatsuki Entra num psicólogo Eu hein? Vai dar um abraço na tua mãe No teu pai Vai dizer que ama eles Caralho Tiago Cardoso Itachi O que você sentiu após desabafar com Kisame E depois de ouvir tudo Ele disse apenas um Nê Pelo menos ele me ouviu É legal ter um amigo que você possa contar Eu vi né Obrigado Kisame Vinícius Gomes Você usa o Sharingan pra algo além de lutas? Tipo Sei lá Cozinhar? Sei lá né Teve um dia Que eu queria fazer o ovo perfeito Que legal Caralho Caralho Imaginação foda Não está perfeito Acabou que eu demorei um pouco mais do que eu imaginava Eu sou meio Perfeccionista na cozinha Naquele dia eu não tinha pensado em tudo Amaterás o ovo filho da Itachi Como você se sente ganhando todos os créditos do massacre do clã Utiha? Acha isso justo? Acho Afinal Eu tive o maior trabalho Matar os camponeses, comerciantes, famílias indefesas É que é assim Então tá certo Receber todos os créditos Ué Itachi Trouxe aqui um sorvete pra tu e pro Kisame Enquanto o ovo matou o povo Que era forte mesmo Eu ouvi você falando sobre créditos e clã Eu tava falando de débito e... e lã Não, não É que eu realmente escutei você falando créditos e clã Não, não Débito e lã Débito e lã Ah Beleza Toma aqui teu sorvete Arthur traz Itachi O que você faria se fosse o presi... Eh, Hokage de Konur Bem, eu com certeza criaria a droga de um orfanato, né? Com acompanhamento psicológico para todos os órfãos Muita treta teria sido evitada se tivessem dado atenção pra isso O tanto de criança revoltada... Tá aí, Souza Quem é mais forte? Você ou Ben? Eu é Engraçado Né? Minha barriga tá até doendo de tanto eu rir Imagino Porque é bem engraçado mesmo Obviamente Porque óbvio Que eu sou o mais forte Então Você acha isso que é engraçado Chefe Por que que é engraçado? Porque eu sou o mais forte Com todo respeito Claro que não Eu possuo o Rinnegan A evolução suprema do seu... Sharinganzinho Eu te ponho no Genjutsu E aí? Aí eu tenho mais 5 eus pra me acordar do Genjutsu E aí? E aí eu uso o Amaterasu em geral E aí? Aí eu empurro pra longe esse teu foguinho E aí? E ressuscito os outros Pen que tu queimou com o meu poder E aí? Aí eu cedo esse teu Pen com a espada do capeta E aí? Aí eu jogo 300 mísseis em Tu Mais um cachorro de 3 cabeças Mais um Minocerote Um Minocerote Um Minocerote Um Agato Gigante Invisível O Pen que arranca a alma fora E ainda uso o empurrão em Tu E aí? Aí eu defendo essas porra tudo com o escudo do capeta E aí? Aí eu uso o meu poder pra criar a porra de um planetoide Oh, que fofinho esses dois brigando, gente Nobisola Aí eu uso um Zanami Que praticamente ganha a luta E aí? E aí não vai funcionar Porque o meu corpo verdadeiro tá longe daqui E aí? Ah é? Tá onde? Tá ali na árvore O que só é? Aqui é só Aqui eu sou quem manda Pois... Você caiu no meu Kenjutsu, velho. O bichinho ficou se estabanando no chão, babando igual um jumento. Jurei que ele ia morrer ali mesmo, né? Oh, que fofinho esses dois brigando, gente. Sobe sola. Eu possuo o Uri Negan. A evolução suprema do seu... Sharinganzi. E aí, Tashi-san. Gostou de responder as perguntas, né? Próximo eu quero ver você respondendo. Ah, é? Qual é o mesmo tal? Enfim. Quem vai puxar a música hoje? Eu puxar, porra. Eu queria um desse. Meu passado. Meu passado inteiro. E pizesse parar de chover. Nos primeiros erros, né? Meu corpo viraria só. Minha mente viraria só. Mas a chave, chave. Chave, chave. Ah, cara. Que top, mano. Cara, muito bom, mano. Mas, tipo assim, dos três, eu acho que... Tipo, mais fraco do que os outros dois. Sei lá, porque teve menos perguntas também, né? É, também tem a parada... Porque tem a parada de personalidade do personagem, né? Exatamente. Kakashi e Bobito são mais zoeiro. É, verdade. Tipo, e o... O outro vai mais aí no YouTube, né? Uhum. Pois é, cara. Mas eu achei super legal. Tipo, também ele trouxe a parada de cozinhar lá. É. Ficou muito boa. A animação brava demais, cara. A animação, tipo, do começo ali pra poder fazer a propaganda. Cara, muito bem feito, entendeu? Muito bom. Ainda cantaram no final, pô. Ah, cê é louco. Essa música é boa. É, top demais, né? Tipo, os dois ali. E é isso, galera. O vídeo é o final final. Se você gostou da nossa reação, se inscreve aí e deixa um like boladão pra ajudar a gente, beleza? A gente vai te esperar aqui um próximo vídeo e até lá.